Pra você que tá acostumado a falar o seguinte, meu, eu tenho meu amigo negro e eu brinco com ele, sobre ele é preto, ele é aquilo, caramba, quanto que você tem intimidade, você pode chamar ele com palavras racistas e você diz assim, não, eu não faço isso pra ofender ele, ele nem liga porque ele é meu amigo, a gente é muito amigo, para de viajar, ofende, e ofende muito mais do que alguém que a gente não conhece, porque você esperaria de todo mundo que não te conhece uma atitude que possaria ofender, agora de alguém que você tá levando como um amigo ou alguém que você considera como ser conhecido, você espera que ele te trate com respeito, é, é isso mesmo, quando você faz essas brincadeiras, você não tá tratando com respeito a pessoa que você diz ser sua amiga, ou seja, se realmente ele é seu amigo, trate com o devido respeito, tudo bem, você chama ele de neguinho, preto, chaminê, fumo de carvão, ou seja o que for, só tô lhe dizendo uma coisa, tá totalmente errado, você não tem nome, seu pai te deu um nome, senão seu pai ia te dar o nome de papel de folha branca, ou nuvem, e a gente ia te chamar assim, aí, nuvem, ou neve, ou papel de folha branca, entendeu, ou branquelo, ou coisa assim parecida, então evita, se ele não te chama desse jeito, por que você tem que chamar ele com palavras que trazem o peso de racismo, é só um toque, a gente não tá pra falar especificamente, assim, a gente só vai falar do que a gente não gosta de ser chamado, e coisas que a gente não quer que continue, eu não vou melhorar nada, só tô expondo o que afeta a comunidade negra.